O que tem fome no país inteiro, até nas regiões mais ricas, 12 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da miséria. Para não morrer de fome, ela foi dada pela própria mãe. Não foi nem a minha mãe que me deu para a adoção, foi a minha avó. Quase 20 anos depois, o reencontro com a família. Já cresceu! Na cidade mais pobre do Brasil, a luta pela sobrevivência, com água contaminada. Na comida também? É. Sem luz e quase sem comida. E qual que é a alimentação dos crianças? A alimentação é o arrozinho e o feijão mesmo. Por que aumentou o número de famílias? Pais que enganam a fome dos filhos, mas não evitam a desnutrição. A família não pode cozinhar tudo o que quer. Hoje vai ter arroz de almoço. O desespero de famílias que correm o risco de perder os filhos por não ter o que colocar na mesa. Tem dia que eu levanto de manhã aqui e não acho um real no meu bolso para comprar um pão para eles. As escolas, o exército de merendeiras que garante o prato de comida. Aqui tem alunos que eu tenho certeza absoluta que eles comem aqui só. As pessoas que arriscam a própria saúde para encontrar o que comer. Quantas horas você passa aqui por dia? É o dia todo. E as mulheres que vão atrás de ajuda para que filhos e netos não passem fome. Veja na nova série do Jornal da Record.